Na data de anteontem, no domingo de madrugada, as equipes do CODE, nas divisas do nosso estado, como o estado de Tocantins, abordou então esse veículo, ocupado por dois indivíduos, já nas proximidades das divisas. Esses indivíduos estavam transportando uma grande quantidade de remédio. Durante a entrevista com os abordados, os policiais foram informados de que esses remédios estariam vindo do estado de Minas Gerais e seriam levados para Palmas e de lá, posteriormente, para Fortaleza. Porém, durante essa entrevista, esses indivíduos entraram em contradição em relação à origem e ao destino desses remédios. Solicitado também ali a documentação de transporte e até mesmo nota fiscal desse remédio, os indivíduos apresentaram anteriormente uma nota contendo apenas um tipo de remédio. Durante ali as buscas e verificação de toda a carga, foi constatado que existia mais de um tipo de remédio. Remédio do tipo hipertensivo e remédio também para controle de insônia. Diante dessas dúvidas que foram aparecendo durante as entrevistas, os policiais, então, conduziram esse veículo à carga de remédio e os dois indivíduos para a delegacia da cidade de Forungatú. E ali, a autoridade policial entendeu que, inicialmente, já caracterizava crimes de sonegação fiscal. Os indivíduos, então, foram liberados, foram liberados para, posteriormente, serem ouvidos pela Polícia Civil. O veículo e a carga ficaram apreendidos. O veículo e a carga ficaram apreendidos.